Prezados tutores, prezadas tutoras, venho aqui nesse rápido vídeo desejar as boas-vindas a vocês que iniciam aí as atividades, ou nos próximos dias, junto aos cursos de Libras, Gestão Pública Municipal e de Gestão da Saúde. E rapidamente vocês irão perceber que a EAD tem alguns atores-chave. Tem o professor, tem o coordenador, tem o próprio tutor, tem a equipe de background que prepara os vídeos, que prepara os e-books, os agentes operacionais, o gestor coordenador de polo e assim por diante. Mas sempre nas discussões que eu tenho trazido, eu tenho destacado que deste conjunto de atores, o mais importante é o tutor. E a gente vê a nível nacional um índice de invasão muito grande, e a Unicentro é uma das instituições, se não a melhor ranqueada, em termos de permanência do aluno. E nós devemos isso graças à brilhante atuação dos tutores. Então, a gente faz um processo muito cuidadoso, muito meticuloso, ou até o nosso grande esforço é na hora de compor o quadro de tutores, porque nós sabemos que é ali que reside o nosso sucesso. Então, o passo que eu dou as boas-vindas a vocês, eu gostaria de ressaltar que a função, ou a responsabilidade que vocês têm é muito grande. E que vocês, nesse convívio, vocês compreenderão a importância, essa conexão que vocês proporcionam junto aos alunos. O aluno com o professor, o aluno com o conteúdo, o aluno com a instituição. Então, não tenham dúvida de que a atividade ou a função que vocês, doravante, vão desenvolver é a chave do sucesso da EAD da Unicentro. Portanto, ao passo que eu dou essas boas-vindas, eu gostaria de agradecer e contar com a competência e a contribuição de vocês para que esse recorte de ensino, esse método de ensino, continue sendo um sucesso aqui na Unicentro. Forte abraço a todos vocês e contem com a gente no que precisarem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.